Este é um podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Ouça agora a saudação do culto às almas dos antepassados, do ano de 2023. Bom dia! Bom dia! Todos estão passando bem? Hoje o tempo está bom, não é? Puxa vida! Será que aquilo é chuva que está vindo? Bom dia, queridos membros, frequentadores e simpatizantes da Igreja Messiânica Mundial que hoje estão presentes aqui no Salmo Sagrado ou participando conosco através da Isonome TV. Bom dia também aos ancestrais e antepassados, não é? Bom dia, bom dia para eles! Os senhores estão passando bem? Quero parabenizar a todos que dedicaram na preparação deste culto e especialmente aos músicos e coralistas pela maravilhosa apresentação e a participação especial do nosso querido Vanderlei Cardoso. Obrigado! Ele é membro da família Messiânica desde o início deste ano! Parabéns! Parabéns! Vocês gostaram da surpresa? Ontem, nós realizamos a formatura da segunda turma de Servir Integral de longo período. Eram 23 jovens, que por três meses, três meses, aguentaram firme aqui, né? Dedicaram no Salmo Sagrado. Eles estão aí, por favor, levanta um pouquinho. Olha, parabéns! Parabéns! Estão agora saindo com força total, né? Parabéns! E voltem sempre, tá bom? E também estamos recebendo 34 membros do exterior. Vindos da Bolívia, Chile, Holanda, Paraguai, Peru e Venezuela. Opa, levando, por favor. Parabéns! É, bastante gente. E também uma representante do Japão, que veio aqui, é, só a ministra de nome, Hanako. Seja bem-vinda. Ela veio, assim, nos ajudar, nos orientar na preparação, né? Do nosso memorial, Moquichucada, né? Com as caligrafias, né? Então, ela está aqui, já tem dez dias, quinze dias, né? E o pessoal brasileiro está dando um cansaço nela danado, sabe? Ela está cansada. Desculpa, né? Me dá missão. Comendo açaí, né? Mas é, é muito importante esse trabalho, essa orientação. Muito obrigado, né? É, e também, hoje, né? Com muita alegria e gratidão, celebramos o culto dedicado. Vocês sabem qual é o culto de hoje, né? Dedicado. Isso, fala, certo? Assim como nós, eu acredito que eles também estão muito... Estão sentindo isso? Sim. Nós estamos recebendo, hoje, muitos frequendedores e pessoas que estão visitando o solo sagrado pela primeira vez. E quem visita este protótipo do paraíso terrestre, experimenta momentos de alegria, serenidade e fica maravilhado com a beleza da natureza, que nos faz sentir a presença de Deus. E essa alegria e felicidade que todos nós estamos sentindo aqui, é também um reflexo da emoção dos inúmeros antepassados que estão ligados a cada um de nós, através dos erros espirituais e que hoje são nossos convidados nessa peregrinação ao solo sagrado. Nós não o vemos, né? Estão vendo os antepassados? Mas, com certeza, temos hoje aqui muitos antepassados que já são, já são membros, mas tem os frequentadores. Você sabia que tem antepassado, frequentador? E os que estão vindo pela primeira vez. Verdade? Verdade? Então, vamos receber e cuidar bem de todos, conduzindo-os ao salão nobre da fé. Se por acaso encontrarem com algum antepassado, primeira vez, frequentador, cuidem dele. Tá bom? É, realmente precisamos pensar, né? O que será que torna esse culto às almas dos antepassados um momento tão especial para eles e para nós? Mestre Sama nos ensina que no mundo espiritual existe um rigor muito grande no que diz respeito ao lugar que cada espírito ocupa, o qual é definido conforme os méritos acumulados em vida. Os antepassados que se encontram nas camadas espiritual, inferior, no plano espiritual, inferiores no plano espiritual, recebem a permissão de estar junto aos seus descendentes para receber sua gratidão e serviço das iguarias oferecidas hoje, no dia deles, no dia dos finados, né? Portanto, este é um dia de grande salvação. Precisamos pensar assim, né? É um dia de grande salvação. Pois através da sinceridade e da dedicação dos descendentes e do desejo deles, dos antepassados, de se tornarem úteis à obra de Deus, todos podem receber luz e elevar sua posição no mundo espiritual a partir do dia de hoje, sabe? Eu fico imaginando o quanto os ancestrais e antepassados ficaram felizes ao terem seus nomes registrados nos formulários e serem convidados para participarem deste culto. Nós convidamos os antepassados para virem ao culto, não foi? Foi isso mesmo? Para receberem luz. É isso mesmo? Para serem homenageados. Mas nosso sentimento, nossa intenção, será que é só essa? Vocês têm segunda intenção com eles? O nosso desejo é que eles dediquem com afinco na construção do paraíso terrestre e se elevem cada vez mais. Sendo assim, hoje, eu gostaria de aprofundar a nossa compreensão sobre a relação entre o mundo espiritual e o mundo material. No ensinamento que ouvimos há pouco, Jorei e Felicidade, Mejussama afirma a situação no mundo espiritual influi diretamente no espírito e se reflete no corpo físico. De modo que o destino do ser humano se origina no mundo espiritual. A camada em que se encontra o espírito, são 180 camadas, que se encontra o espírito de uma pessoa no mundo espiritual, se reproduz fielmente em seu destino. Por esse motivo, ela deve estar atenta para elevá-lo cada vez mais. Por conseguinte, para que o ser humano alcance a felicidade, é imprescindível, isso o Mejussama está afirmando, é imprescindível que ele purifique seu espírito, a fim de torná-lo mais leve. E busque constantemente atingir as camadas superiores. Fora este objetivo de buscar as camadas superiores, Mejussama fala que não existe absolutamente outro método para alcançarmos a felicidade. E é nesse ponto, nisso, que reside o profundo significado do Jorei, que é a canalização da luz divina para purificar diretamente o espírito. Nesse sentido, um ponto muito importante é a relação da nossa elevação espiritual, que a nossa elevação espiritual tem com a mudança da condição espiritual dos antepassados e dos descendentes. E da mesma forma, a Mejussama continua e nos ensina. Somos a síntese de centenas, talvez de milhares, não conseguimos nem mensurar isso, né? de antepassados e existimos como seres vivos, que respiram na extremidade de uma sequência infinita de vida. Numa visão mais ampla, somos, portanto, uma existência individualizada no tempo, como um elo da corrente, que une os antepassados aos descendentes. Está difícil, eu falei rápido, não deu? Entenderam? Não é? A importância da nossa existência, né? Então, eu acredito que alcançar a felicidade é o objetivo de todos nós, não é? Todos aqui querem ser felizes? Sim! Mais ou menos? O que nós temos que fazer? Esperar a felicidade chegar? Esperar a chuva chegar, que já está chegando? Então, vamos acabar logo, vamos ser rápidos. Eu creio, né? Essa felicidade, esse objetivo de ser feliz, eu creio que este tenha sido também o desejo de nossos antepassados. E, certamente, será o anseio de nossos descendentes. Portanto, desejar a felicidade é algo que transcende, né? E une todas as gerações. O que você está sentindo e deseja, todo mundo deseja. Mesmo quem ainda não nasceu, já vem desejando isso. Não é? E, através do servir na obra divina, percebemos claramente a ligação entre nosso empenho na dedicação e a mudança do nosso destino e do destino de nossos descendentes. Surge aqui uma pergunta. Será que os antepassados que retornaram ao mundo espiritual em meio a sofrimentos e infelicidade ficarão nesta condição permanentemente? Vocês vão deixar ele lá? Não. É possível mudar a situação em que se encontram? Sim. Como o Mesho Sama nos afirmou? Mesho Sama? Com o Mesho Sama aprendemos que, por meio da dedicação na obra divina, isto é possível. Ficar só olhando para o antepassado e ficar com pena dele não resolve. Sabe? Isso foi o que nós ouvimos nas experiências de fé que foram relatadas hoje, não foi? Ouviram? A experiência da dona Nete, da Barra, da igreja Barra Mansa. Ela sofria com crise de epilepsia há mais de 27 anos. Olha só. Quando conheceu a igreja. Ao compreender a relação de sua purificação com a condição espiritual de seus antepassados, ela transformou seu destino e o deles por meio da dedicação na obra divina. A Lorelena, do Jorei Centro de Petrópolis, Igreja Nova Iguaçu, ela já era messiânica quando, no início de 2023, esse ano, foi diagnosticada com um tumor no estômago. E, voltando-se para as práticas messiânicas, ela encontrou forças e o caminho para ultrapassar a purificação. A lembrança do seu avô paterno, as orações e as dedicações que ofereceu a ele foram parte das práticas que lhe permitiram receber o milagre da remissão espontânea do tumor. Olha que coisa. Fato que surpreendeu a equipe médica que a acompanha. E, nessas duas experiências de fé, fica bem claro que o Jorei, as práticas messiânicas, transformam o destino das pessoas, dos descendentes, e também mudam a condição espiritual dos antepassados. Parabéns, Anete e Helena. Continuem firmes em suas dedicações. A Anete está com a auxiliar dela aqui presente e a Helena, a família da Helena também está presente. Parabéns. Veio até a Netinha, que eu vi a Netinha andando ali, não é? É bom, parabéns, tá? Obrigado. Obrigado vocês duas, não é? Obrigado. Obrigado. Vocês ouviram o final da experiência da Netinha? Que deu uma interferência aqui, não é? Mas ela agradeceu, não é? A toda, o milagre que aconteceu na vida dela, não é? 27 anos, puxa vida, não é? E, realmente, assim como nós, nossos antepassados também desejam ser felizes, salvos. Então, fala os dois. Para que economizar? Fala os dois, não é? Nossos antepassados desejam ser salvos e felizes. Pronto. Não é? Não é isso? E eles desejam que nós, nós... O que é que eles desejam da gente? O desejo é que nós nos dedicamos, olha, na obra divina. Vocês ficam olhando para ele, eles vão puxar a orelha de vocês, viu? Vamos dedicar, né? Todavia, muitos deles não conseguem, aqui é outro ponto importante, não conseguem concretizar esse desejo de alcançar a felicidade sozinhos. Precisam das nossas orações e da dedicação de nós, dos nossos descendentes, para melhorar sua posição no mundo espiritual. Quando nós praticamos o bem e acumulamos méritos com nossas dedicações, por meio dos elos espirituais, como foi falado hoje aqui, nossos ancestrais também dedicam conosco e assim recebem luz, aceleram as purificações e se elevam espiritualmente. Às vezes, quando acelera a purificação, nós ficamos com medo, preocupados. Eu comecei a dedicar muito, comecei a purificar mais, então achei melhor parar. Você está melhorando, você está limpando, para melhorar, você para. Dedica um pouquinho, melhora e para. Aí tem que, acho que é saudade da purificação, aí espera vir outro para voltar a dedicar. Porque se não tem purificação, também não fica bom o negócio, né? Então vamos continuar essa dedicação, sabe? Crescente. Por exemplo, quando ministramos jorei a uma pessoa, somamos méritos que se transformam em luz e geram felicidade para os antepassados. Ao mesmo tempo, os antepassados ligados à pessoa, que está recebendo jorei, também são iluminados, purificados e se elevam. O mesmo ocorre quando lemos os ensinamentos. Não estamos lendo sozinhos, né? Nossos antepassados também estão fazendo a leitura, está tudo aqui, como é que fala? No seu cangote que fala, né? Porque você está lendo o livro assim, eles estão aqui querendo olhar, né? Acho que o antepassado está no nosso cangote, fungando o nosso cangote, mandando a gente correr, não é não? É um problema. E quando ajudamos uma pessoa a reconhecer a existência de Deus e a encaminhamos à fé, acredito que com ela muitos antepassados também irão reconhecer a existência de Deus. E isto é uma coisa maravilhosa, pois reconhecer a existência de Deus é o primeiro passo para nos tornarmos verdadeiramente felizes. por outro lado, muitos antepassados, né? Aqui é outro ponto importante, desejando a salvação de seus descendentes, trabalham incansavelmente, né? Assim, ocasionando situações para trazê-los até nós, para serem encaminhados à obra divina. Vocês sabiam que no mundo espiritual um dos assuntos mais comentados, vocês sabiam qual é o assunto mais comentado do mundo espiritual? Vocês não foram lá ainda? foram, mas esqueceram? O assunto mais comentado é a chegada da era do dia e a construção do paraíso terrestre. Essa é a... Né? É o assunto mais comentado e que o Supremo Deus encarregou Ben Shussama de ser o mestre de obras dessa construção. Essa notícia já viralizou no mundo espiritual e vocês não estão sabendo. Mas que coisa! Né? Então vamos ficar com a antena ligada aí, tá bom? E certamente nossos antepassados já estão comentando com outros espíritos sobre a obra de salvação que Ben Shussama está realizando aqui na nossa vida. Né? Despertando neles o desejo de conhecer mesmo Shussama. Assim, esses antepassados empenham-se em conduzir os descendentes ao nosso encontro. Esperando que nós administramos o leito. Mas às vezes a gente está tão ocupado que a pessoa vem e fala tudo é bom e vai embora. No entanto, nem sempre damos conta de que as pessoas com quem encontramos chegam a nós conduzidas por algum antepassado que já ouviu esta notícia e está se empenhando para encaminhar seus descendentes para dedicar na obra divina. Não é só para ficar meu amigo, não. é para dedicar na obra divina. Sendo assim, é importante reconhecer, é muito importante reconhecer o empenho dos antepassados e não deixar ninguém passar por nós sem a oportunidade de receber Jorei e de conhecer Meishu Sama. Essa dedicação de cuidar das pessoas e desejar a felicidade do próximo é a grande missão que Meishu Sama confiou a cada um de nós. Está bom? Está bom ou não? Eu queria acabar logo, mas o sol apareceu, então vou ficar mais um pouquinho. Bom, no culto mensal de agradecimento de março, eu fiz um pedido a todos, não foi? Lembram? quem estava aí no culto? Lembram do que eu pedi? Do que eu solicitei, pedi, quem foi? Puxa vida, como vocês têm boa memória aí. Caramba, eu pedi o encaminhamento de uma pessoa, não foi? Conseguiram encaminhar? Só aquela turma lá que falou assim, ok? Conseguiram? Levanta a mão aí quem conseguiu, por favor. Quem conseguiu dois, levanta as duas, irmão. Quem conseguiu três, levanta o pé também. é o encaminhamento de uma pessoa para receber o Hikari, ser útil à obra divina até o natalício de Meshama. Acredito que muitos já conseguiram encaminhar, muitos estão se empenhando. E acredito que até o natalício, mais e mais pessoas receberão o Hikari e irão canalizar a luz de Deus através do Jorei, desejando a felicidade do próximo. E esse é o presente, a dedicação que mais alegra, que mais agrada a Meshama. Especialmente neste momento em que o mundo atravessa grandes purificações. Não é? E que as pessoas passam por tantos sofrimentos. Vocês estão acompanhando o noticiário? Estão? Então, nesses momentos, unidos ao sentimento de Meshama, de canalizar a luz divina e de levar a salvação ao maior número de pessoas, realizaremos, olha, guardem bem na memória aí, realizaremos no próximo dia 15 de novembro, um dez Jorei caem. Né? Uma grande reunião de Jorei em todas as unidades religiosas do Brasil simultaneamente. todos os dias estão realizando o Jorei, mas nesse dia gostaria que todos sintonizados com esse sentimento de Meshama, todo mundo se conduzisse às unidades de manhã até de noite e recebessem, ministrassem Jorei. conduzissem seus familiares, amigos, pessoas que estão em purificação. Eu também estou ligado a uma igreja que quase não vou, mas nesse dia eu estarei lá. Tá bom? Opa! É, a gente, nós ficamos falando para todo mundo e acaba a gente não indo. Mas eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. E você também. Tá bom? 15 de novembro de 2024. Não, não precisa preparação aí para... Não? Acertado. compromisso ele vai ser realizado o dia inteiro. Tá bom? Vamos lá. Vamos receber Jorei e convidar seus familiares, amigos e conhecidos. Né? E dando continuidade aos nossos estudos, gostaria de sugerir, eu não esqueci, não, mas seis ensinamentos para este mês. Tá bom? Como preparação também para o natalício. É a causa das doenças e os pecados e as impurezas. Né? Depois vem o poema 17. Vivo para cumprir uma grande missão. Devo empenhar-me com todas as minhas forças na salvação do mundo. Depois vem minha luz. Quem é o salvador? Eu e a igreja messiânica mundial. Quando falo eu e a igreja não sou eu não, é Meishu Sama e a igreja messiânica mundial. e a característica peculiar da salvação da igreja messiânica mundial. Desejo a todos um bom estudo e uma maravilhosa preparação para o culto do natalício de Meishu Sama. Que iluminados por Deus e Meishu Sama sigamos com muita alegria, paz e gratidão no coração. Um excelente mês, bom retorno aos lares e vamos lá. vamos não vamos ficar mais esperando essa salvação acontecer. Vamos lá. Tá bom? Obrigado, saúde, paz e prosperidade para todos. Obrigado.